Bom dia, pessoal. É carnaval. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Carnaval antigamente era diferente, mas não vou começar a falar o negócio de antigamente, porque aí dá a impressão de que eu não estou feliz no momento, e eu estou muito feliz. Porque cada um carrega a sua cruz. Entrou uma pessoa na minha rede social e falou assim, Poxa, você faz 70 anos e fala em se reinventar, em renascer, em vez de agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus diariamente. Meu pai agradecia, minha mãe agradecia, a minha avó, eu fui coroinha. Se eu falo em renascer e reinventar, é porque eu adoro a vida. Eu amo viver. Então, cada um carrega a sua cruz, está certo? Se o seu sucesso incomoda alguém, não é problema seu, porque quando você morrer, essa pessoa não vai junto com você no caixão, como falou muito bem a Glória Maria. Você é dono da sua vida, você resolve os seus problemas, você enfrenta tudo que aparece pela frente, você ama a sua família, você se dedica, você está vivo, você agradece todo dia a Deus. Então, ah, e tem outras pessoas que fazem do carnaval como se fosse a última coisa que fosse acontecer na vida delas. Elas bebem, viram ao contrário, é como se fosse morrer na quarta-feira de cinza. Não, vai devagar. Curta com moderação. Até não sei se adiantou muito essa conversa, mas que todos sejam felizes com a vida e agradeçam por estarem vivos. Deus, esse foi o toque de hoje. Olha que dia lindo, olha que céu maravilhoso. Vamos agradecer sempre. Amém.